Bem-vindo ao podcast Escolha, Mudança e Ação, onde você pode escolher, mudar e tomar ação para criar um diferente hoje e um futuro diferente. Estas são as minhas escolhas de história, mudança e ação, junto com os fenomenais convidados que eu tenho aqui. Desde muito nova, eu sempre desejei criar uma mudança no mundo. O planeta vem sendo uma inspiração constante para mim e Access Consciousness me mostrou as ferramentas para saber que tudo é possível. E eu continuo escolhendo o que você vai escolher. Oi, pessoal, bem-vindos ao Escolha, Mudança e Ação, podcast. Você está com Simone Milas, sua anfitriã, e hoje eu tenho um homem que eu conheço há quase 20, talvez 21 anos, o Sr. Stephen Altrum. Bem-vindo. Obrigado, Simone. Obrigado por me convidar. Simone diz, bom, então, deixa eu dar um pouquinho do histórico Stephen Altrum, que mora na Austrália também. Ele mora em Brisbane, eu moro na Costa Dourada. Nós nos conhecemos anos atrás com Access Consciousness, mas nos conhecemos anos, anos e atrás, porque ambos, e me corrija se eu estiver errada, nós tínhamos a energia de, ok, isso é muito ótimo, que as pessoas têm que saber sobre isso. Eu me lembro de estar no meu escritório e a gente estava começando o primeiro site e construindo isso, lidando com esse cara que estava montando e olhando para o lado técnico do que precisávamos, etc., e construindo esse site que poderia ajudar a levar Access Consciousness para o mundo, pois uma das minhas maiores demandas sempre foi que as pessoas saibam que isso existe para poder escolher. Elas não têm que escolher. Eu entendo, Access não é para todo mundo, e ainda assim ter isso disponível. Nossa, se eu penso da forma com que configuramos isso, teria sido um pesadelo se ainda tivéssemos isso agora, e você tem sido um grande catalisador para onde estamos agora em Access Consciousness. Eu vou dizer nos bastidores, pois, sabe, eu sou uma catalisadora de mudança em Access Consciousness, eu acho com o negócio, o rosto do negócio um pouco, mas você, oh meu Deus, se a gente não tivesse o Stephen Autram, talvez a gente teria morrido na praia, e você tem sido um grande catalisador, um grande presente para o crescimento de Access em mais formas do que eu sequer poderia definir, em mais formas do que a maioria das pessoas poderiam olhar, e você faz com tanta graciosidade, e eu estou muito grata por você por isso. Então, eu gostaria de dizer obrigada por isso. Obrigado, muito obrigado, Stephen, de saber, eu me lembro desse primeiro site e dessas reuniões. eu recordo, era verde, claro e branco, e você, você criou o primeiro e-mail para alguém poder entrar em contato conosco? Sim, o e-mail do Hotmail. E ambos tínhamos um senso de um futuro com isso, ambos sabíamos que tinha que ser algo, uma forma mais grandiosa das pessoas encontrar e conectar. e o site foi uma ótima forma de começar, e tem sido uma jornada maravilhosa, tem sido um desenvolvimento maravilhoso, sabe? Antes era, estávamos com modems na época, o site era pequeno, as fotos eram pequenas, a banda era estreita, e meu Deus, o quanto cresceu. Oh, Deus, sim, Simone diz. E se eu até pensar no contexto, se você é um facilitador e você tinha a página no site, você tinha que nos contatar para colocar as coisas, teria sido um pesadelo. E foi maravilhoso. Eu adoro que eu criei um e-mail de Hotmail também, e eu sei porque eu criei Hotmail, pois eu queria poder fugir um milhão de quilômetros quando eu podia. A minha ideia era, se eu tiver um Hotmail, então posso saber esses e-mails e passar para alguém, sabe? Tão rápido quanto eu criei, pois sim. Eu não tinha nem um pouquinho de medo de compromisso aí, senhoras e senhores, mas eu superei isso, e aqui estou eu, 21 anos depois. E, meu Deus, como mudamos a configuração do negócio. Nós temos milhares e milhares de praticantes e facilitadores ao redor do mundo. Quando o Stephen Atom e eu começamos, estávamos em quatro países e agora estamos em mais de 175 países. E é simplesmente fenomenal o crescimento. Eu quero tirar o chapéu e falar parabéns para Gary Douglas, o fundador de Access Consciousness. Ele é muito brilhante na forma que ele escolheu. Escolheu o que ele sabia. Sabe, algumas pessoas poderiam reconhecer que elas reconhecem, que elas escolhem contra algo, mas ele escolheu o que ele sabia. E ele estilou tanto o calço dos negócios que permitiu fazer e explodir ao redor do mundo. E eu sou muito, muito grata por isso. E a gente acabou de ter um treinamento de vaciladores aqui. Bem, basicamente, foi no Fusorário da Austrália e Ásia e muitos estavam online, como fazemos agora com tanta frequência. Foi uma classe brilhante, brilhante. Antes da classe começar um dia, eu ouvi o Stephen Atom falando dessa história. Eu falei, uh, Stephen, vamos fazer um podcast. Mas eu adoro essa história. E então, deixa eu explicar. A parte que eu gostaria que as pessoas começassem a olhar, tem tanto que você pode permitir ser uma contribuição para você, sua vida, seu viver, além do óbvio. Sabe, a maioria das pessoas tem essa realidade normal, que é, ok, é minha família, meu relacionamento, onde eu moro, o dinheiro que eu tenho no banco, etc., o investimento. E elas olham para isso como se fosse o pináculo do que eles criaram. E eles têm, ei, eu tenho uma boa e normal vida, mas eu gostaria de convidar vocês a algo que é diferente. E algo, sim, você pode ter tudo isso, mas você também pode ter mais. Sabe, que comunhão com a Terra e que comunhão com tudo você pode ter que permitiria que mais aparecesse na sua vida. Então, eu ouvi esse pedacinho do que o Stephen estava falando. Eu acho que o relacionamento dele com o barco e a contribuição é, você poderia dar um pouquinho de... Sabe, do que diabos eu estou falando aqui? Certo, certo, Stephen disse. Então, obviamente, eu trabalho com computadores, com tecnologia e, dado a Covid nos últimos anos, todos estamos fazendo muitos encontros online. E eu vi que, em 2016, eu tinha que encontrar outra coisa, além de computadores, pois é a ferramenta, né? Você está no computador para encontrar um telefone, para conversar com um amigo, para se inscrever para uma classe de access constant, o que quer que seja. Sabe, desculpa, é verdadeiro isso. Se você pensar antigamente, Simone está dizendo, a gente está mostrando a nossa idade agora, mas, sabe, enciclopédias, ao invés de falar, eu não vou dizer a palavra... Porque as coisas vão começar a aparecer no meu dispositivo, mas eu ia procurar as coisas numa enciclopédia ou na lista telefônica. Você lembra procurar números de telefônica na lista telefônica? Para tudo a gente tinha um dispositivo. E vamos falar de tempo de tela com crianças, disse Stephen. Todos estamos, não é só crianças, crianças, sabe? Poderia ser um tópico completo. Mas eu vi que eu tinha que encontrar algo mais para fazer, de outra forma. Meu corpo não ficaria feliz sentado ali. Se você olhar para o quanto você move no computador, são pequenos movimentos, à medida que você clica em alguma coisa, sabe? E corpos podem fazer grandes movimentos, eles gostam de se mover. Então, eu comecei a procurar um barco, eu já tive barco antes, eu gosto de barco. E não é que eu queria um barco para velejar ou tal, eu queria um barco que fosse um projeto. E eu estava pedindo por isso, procurando por isso, e, eventualmente, esse barco apareceu. E foi um iate de 42 pés, coberto com mofo, galhos, folhas, e ele estava abandonado. Bom, num pátio por sete anos, cinco ou sete anos, eu acho, apenas coberto com tudo que caiu nele, de todas as árvores ali. E o cara que era dono foi dono por 15 anos, ele tirou da água e desmontou, porque ele queria restaurar o barco. E há alguns anos ali, ele teve um ataque cardíaco. Então, ele não pôde fazer nada e ficou ali no pátio, na casa de um amigo, e foi onde eu encontrei. Aí ele pôs a venda, vendo que ele jamais poderia fazer o que ele queria fazer. Então, quando eu o vi, visitando esse barco velho, mofado, eu tinha pedido um projeto, não tinha? Você conseguiu um, Simone diz. Então, eu olhei, falei com ele, entrei no barco, conversei com ele, foi tipo, foi tão belo, Simone. Por baixo de todo aquele lixo, tinha tanta beleza. E eu podia ver, sabe? O trabalho na madeira, lindamente feito. Só estava coberto de lixo. E eu falei para o barco, veja, eu gostaria de criar você com a grandeza que você pode ser, o máximo que você pode ser, te remodelar. E eu vou precisar que você me faça dinheiro, contribua, e faça parte disso de uma forma bem dinâmica. Isso não sou só eu consertando você, isso é você contribuindo para viver. Você quer viver? E eu tive um, ah, um grande sim, né, naquele dia. E aí eu comprei por 6 mil dólares, acho que no final de 2016. E hoje, ela é fabulosa. Ela foi para a água esse ano. E um dos meus albuns com o barco era quando, quando, esperançosamente, a gente tivesse uma classe em Nusa, foi-se de Brisbane para Nusa, e fazer a classe assim. Ai, seria maravilhoso, Simone disse. Sim, pelo rio. Então, o que eu gostaria que você extrapolasse um pouquinho mais para as pessoas, porque como você sentou com aquele barco? Sabe, eu tive um amigo no outro dia que mandou mensagem e disse, Simone, eu tenho essa meditação no loché, eu tenho essa ideia para trabalhar com a Terra, etc. E ele falou, era uma experiência, blá, blá, blá. E ele meio que fez, uá, e falou tudo. E daí ele disse, isso é estranho demais para você. E eu falei, de modo algum, não, não, não. Honestamente, quanto mais estranho fica, mais tem esse senso de quem verdadeiramente somos. E para mim, eu te conheço, eu conheço as ferramentas já que você esconde, para qualquer outra pessoa lá fora, que está falando, como assim, você falou com o barco, pediu contribuição? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? E eu acho, como fácil que é, e como outras pessoas podem começar a estar em comunhão e receber contribuição de tudo? Não é uma coisa... Ok, eu tenho que comprar isso. E daí alguém aparece com um cheque de 10 mil dólares e diz, aqui está... Não funciona assim, não é o que parece. Se eu fosse colocar num pacote, é que a minha vida ficou mais grandiosa. Certo? Minha conta bancária nunca ficou depledada, está fluindo, está plena. Eu vou te dar um exemplo. Barcos têm banheiros. Novidade, senhoras e senhores, disse o Mãe. Eu estava trabalhando nessa área, e claro, o banheiro não foi usado por sete, oito anos. Eu não faço ideia se ele funcionou ou não. E seria uma coisa útil para ter no barco, se você quiser encarar o oceano. Enfim. Então, eu tirei as peças para ver, coloquei num... Eu estava no banco, coloquei numa bancada, e eu estava ali, um vizinho veio, perguntou o que você estava fazendo, eu falei, estou consertando o banheiro, não sei se ele funciona, isso, aquilo. E eu brinquei no Facebook, que eu fiquei a tarde inteira no banheiro, e foi meio engraçado. E ele disse, ele disse, ah, parece muito trabalho. Eu falei, bem, é um lugar para começar, sabe? E ele falou, eu tenho um banheiro. Eu falei, eu espero que sim. Ele falou, não, eu comprei um banheiro novinho para o meu barco, e eu não vou usar. Ele está ali, ocupando espaço, e você pode me oferecer um preço simbólico. E aí ele falou, eu ofereci alguma coisa, e ele falou, isso é ridículo, e eu ofereci 150 dólares. E o banheiro custa mais de 600 dólares. Então, contribuição, não é? Contribuição. E tem sido assim, o tempo todo, as coisas aparecem. Eu falei para o corpo, ela chama Mystique. Veja, Mystique, a gente precisa de alguém para ajudar com a parte elétrica. Você pode organizar alguém? Ou, eu preciso saber sobre isso, eu não sei como fazer isso. Como podemos fazer isso? E a informação aparece. Ou, eu preciso comprar alguma coisa para você. E um dinheiro, alguma coisa, um banheiro aparece, alguém me dá algo. Eu encontro uma coisa que eu não sei que eu preciso. E é meio que a contribuição do barco para mim, para a minha vida, sabe? Não é o que todo mundo gosta, consertar, martelar, pintar, o que quer que seja, eu adoro. E a contribuição que isso é, para mim, permite que o resto da minha vida cresça exponencialmente. Então, como eu disse, não é tipo, aqui está um cheque, você precisa comprar isso, mas a sua vida inteira expande com a contribuição, nesse caso do barco. E eu entendo muito como o investimento de você e da sua vida, Simone diz, e a riqueza de viver, Simone diz, Simone diz, eu falo muito sobre isso, as pessoas parecem ter essa lista, sabe? E elas vão ticando tudo. Eu já fiz isso, papá? Você viveu, eu pergunto. Eu estou até falando de, até no café da manhã, você está presente, você desfrutou do café da manhã, sabe? Eu fui no mercado de produtores final de semana, eu costumava ir aqui, e tipo, eu adoro ir lá, ver todo mundo, a comida fresca, e eu gosto de cada momento ali. Você desfruta de cada momento da sua vida e do seu viver, e se você pudesse pedir para algo aparecer, que vai contribuir com você. E a chave que eu ouço, enquanto o Stephen fala, é a solicitação. Literalmente, a solicitação por algo diferente. Ele estava muito consciente que ele passa muito tempo no computador e não fazendo isso de errado. Simplesmente, ok, o que mais eu posso escolher que vai criar, eu estar no computador tendo mais facilidade com isso. Isso é uma solicitação, isso é uma pergunta, e também receber o que é ter essa conscientização de, ah, barcos, ok, eu gosto de barcos, eu gosto de mover o corpo também. E é interessante, bem, todo mundo gosta de mover, mas eu não tenho uma rotina para mover o corpo. Provavelmente, uma das coisas que eu faço com frequência é pilates toda semana, e eu adoro, mas eu vou diversificar, eu vou correr, ou fazer algum outro exercício, ou pegar peso, ou qualquer coisa. Mas o movimento do meu corpo e a solicitação disso é um grande investimento em mim, no meu futuro, no meu viver. Pessoal, por favor, viva, 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 viva. Não só tenta ficar ticando caixas, ou é sobre o dinheiro, ou é sobre aquilo, ou é sobre isso. Você, na verdade, tem que escolher a sua vida e viver. E eu adoro que esse investimento, esse barco, foi uma contribuição tão grande. E uma coisa que eu queria reiterar é como você disse, que a sua conta bancária ainda tem dinheiro. Na verdade, você usou a palavra fluindo. Eu gostei disso. O que requer para todas as nossas contas bancárias esteja fluindo, como o Stephen disse, eu gostei disso. para resumir, anos atrás, quando eu estava morando com o meu ex e o meu enteado, ele disse que gostaria de viajar mais conosco. Eu falei, tá bom. Eu me lembro, eu estava na cozinha, e ele me disse que queria viajar mais, blá, blá, blá. E eu falei, tá bom, você vai contribuir conosco fazendo mais dinheiro? E ele tinha tipo sete anos e olhou para mim na cozinha, no banco da cozinha e falou, por que você precisa de mais dinheiro se eu estiver viajando com você? E eu falei, bem, é uma outra passagem aérea, acomodação, isso e aquilo. Eu expliquei para ele. E ele fez uma pergunta e eu dei informação. Por favor, faça aí se você tiver criança. Ele olhou para mim e falou, ah, tá bom, claro. E daí ele foi para o quarto dele, estava jogando, provavelmente, eu sei quando começamos a fazer mais dinheiro. Se você estiver disposto a receber por todos os elementos ao seu redor, peça para a sua casa, para o seu carro, para os animais contribuírem com você, com cada projeto que você está envolvido para contribuir. Não é linear. E é muito do que eu te ouço falar também, Sifra. Não é essa linearidade, não é esses zeros e uns. Sabe, eu me lembro em 2020 quando mudou, né? E você trabalha tão próximo da empresa, temos três empresas em access consciousness e não estávamos fazendo tantos seminários, pois fazíamos essas regiões ao redor do mundo e de repente a gente estava nesse fuso horário de 24 horas, mas ainda tínhamos todos os funcionários e eu falei, ok, tinha um puxãozinho, será que vou ter o dinheiro para pagar todos os funcionários? E eu continuei criando, continuei pedindo, criando contribuição e num ponto, uma das pessoas que trabalha conosco que faz contabilidade, pagamento, falou, não faz sentido, mas a gente tem sempre dinheiro para pagar todo mundo, talvez eu deveria olhar. Eu falei, não ouse, está acontecendo, ok? Não é linear, é mágica. Não tenta entender isso. Nós estamos gerando, atualizando algo além dessa realidade, vamos lá. E isso é um investimento tão grande no futuro e no viver que você pode verdadeiramente escolher. Então, eu adorei, adorei isso, diz Stephen. E como você disse, não é linear. Se você for comprar uma xícara de café e você entrega cinco ou dez dólares e ganha café, é uma troca, é uma gratificação. O coffee pode certamente ser uma contribuição, mas não é assim, não aparece como Dan Heer diz, não aparece onde você esperaria que você aparecer. E você apenas nota em algum momento que um monte de coisa está expandindo para você. Não é que você disse, ei, barco, a gente precisa de mil dólares para comprar isso aqui ou o que quer que seja, de repente mil dólares está ali disponível. Não funciona assim. Então, a expectativa que você vai ter uma troca instantânea não está ali. Você tem que estar disposto a permitir que o universo funcione das formas que ele funciona. bem, uma das ferramentas que falamos em Access Consciousness é presentear e receber versus dar e tomar. E a forma que você disse isso também, se você está procurando uma troca, o quanto disso é procurar esse programa de dar e tomar, sabe? As pessoas fazem isso muito bem, natais, aniversários, sabe? Esse dar e tomar. É como se você equalizar, sabe? Eu quero ter esse equilíbrio. E não é quem somos. se você funcionar mais... E você pode pedir por isso. O que se requer para que eu esteja funcionando a partir de... presentear e receber. E é algo diferente. Eu posso presentear algo para o Steven e ele receber isso. Ele está presenteando o corpo, o barco, o barco está recebendo. Ele recebe do barco e quem mais? Você não faz a menor ideia de como isso vai repercutir, sabe? O cara que você comprou o banheiro quando você levar o barco para a água, com quem você interage, presentear e receber é infinito. Dar e tomar é finito. E se você começasse a viver a sua vida a partir dessas infinitas possibilidades, infinito receber e infinito dar que está verdadeiramente disponível para todos nós? Desculpa. Eu só queria dizer, e essa escolha? Essa escolha que repercute, sabe? Você pensa, ah, eu vou fazer uma escolha de uma xícara de café e acaba aí. Mas não, no fundo, não acaba aí. Tem esse efeito borboleta que vai com cada escolha que você faz. E como você disse, as pessoas que você conhece, as coisas que eu aprendi, os lugares que eu estive, vai ficando mais e mais e mais grandioso. Sabe, isso me lembrou, eu tive uma conversa outro dia de Simone, eu tenho uma nova cabeleireira e ela disse algo como, sabe, como foi o seu dia, seu final de semana, mandou aquelas perguntas. E você está trabalhando, eu olhei para ela e falei, isso não é uma pergunta fácil para responder, pois todo dia é um dia de trabalho e todo dia é um dia de festa ou feriado. E literalmente ela parou, olhou para mim e falou, e ficou em silêncio. E ela falou, a minha vida não é nada assim. E nós rimos e eu podia ver que ela falou, o que eu teria que mudar para que a minha vida fosse assim? E da próxima vez que eu a vi, ela me falou de algumas mudanças, escolhas que ela instituiu, que começaram a criá-la como ela sendo mais ela. E eu falei, uau, um simples comentário que eu fiz e ela ouviu. E foi tipo, eu posso fazer uma escolha diferente também. Então, se você está me ouvindo e eu estifendo agora, que escolha diferente você poderia fazer hoje que permitiria que algo diferente aparecesse, atualizasse a sua vida de uma forma diferente. Pois, como eu sempre digo, essa é a sua vida que você está vivendo. Sabe, não é um teste. Vamos lá, vamos nos divertir muito. E o que você gostaria de pedir? Eu acho que você tem outra história também que você quer compartilhar conosco. Sim, eu contei a história do barco. Quando você está pedindo, escolhendo, escolha maior, mais grandioso do que você jamais escolheu antes. Eu não escolhi um barco pequeno, eu escolhi um grande barco. Era um grande projeto, um que estava sentado ali, coberto, parado, coberto com lixo por sete anos, não era uma coisa pequena. 2016 para 2022 são alguns anos, fabuloso, escolha grande. E tem a indulgência dessa grandiosidade. eu notei que todas as vezes na minha vida, quando eu estava entediado ou estava preso ou interessado em algo, é porque é pequeno demais, muito pequeno. Quando eu reconheço isso e busco algo muito, muito maior, fica muito mais grandioso. Adorei isso, Simone disse. Sim. Vá grande. É engraçado, quando estou fazendo podcast, eu estou sempre ouvindo o nome que poderia ser e eu gostei disso. vai grande, não pequeno, ou escolhe grande. E Stephen diz, é meio que um exemplo exatamente disso. Eu queria, eu tenho algum dinheiro no banco, eu tenho uma quantia de dinheiro e eu queria movê-la para algo que fosse mais tangível. Eu queria fazer investimento com isso, eu tenho ouro, outras coisas, na minha vida, mas eu estava procurando algo diferente, meio que para diversificar. E eu comecei a olhar para terrenos e na época, provavelmente, eu estou procurando já há alguns anos, provavelmente, eu comecei com, sei lá, 120 mil, comecei a procurar terrenos. Eu falei, ah, se eu pudesse encontrar um terreno, um pequeno, que pudesse ser barato e eu não gastasse muito dinheiro, o que quer que fosse, eu comecei a procurar rapidamente, fiquei entediado com a coisa toda. e eu vi que tinha algumas coisas acontecendo. A primeira era, à medida que minha conta bancária crescia, eu aumentava o preço da minha busca, então, eu estava limitando o que era possível pelo limite de dinheiro que estava disposto a gastar. E eu estava entediado porque não era grande o suficiente. E somente quando eu, eu falei, ok, vamos começar a dar uma olhada em alguns terrenos em torno de 2, 3 milhões, vamos começar a olhar nessa área. Simone diz, ah, isso me fez sorrir, estamos entrando numa coisa boa. Então, eu fiz a indulgência disso. Sabe, eu não tenho 1, 2, 3 milhões para colocar no terreno no momento, mas eu fiz a indulgência disso e rapidamente eu vi que o que eu procurava, o que eu requeria de terreno não estava na gama das centenas de mil, era nos milhares. E eu fiz uma chamada com o Tenhir e Shenonhara chamado Riqueza da Consciência. E naquela chamada eu vi que na minha forma de procurar investimento, na verdade, eu não tinha considerado me engajado com o que eu realmente gostaria com o terreno. Realmente, se eu pudesse ter tudo e qualquer coisa como escolha, o que eu gostaria? Então, sabe, eu gostaria de duas casas, eu gostaria que tivesse um riacho, um rio por ali e se aquilo grande o suficiente para isso acontecer, eu não preciso morar, eu posso só visitar e todas essas coisas que me fizessem sentir mais leve e encher meu mundo de alegria. e agora eu estou procurando terreno nessa área e eu estou encontrando terrenos maravilhosos e eu estava começando a achar que a Austrália não tinha nenhuma ótima terra, mas tem. E é tão engraçado dizer isso, disse Simone, porque a gente é um país tão grande com tanto terreno, tanta área aberta, sabe? Temos o deserto do Outback e tanto terreno disponível. Eu posso perguntar onde é, tipo, qual a gama de preço que você está olhando, onde você está com isso? E você sempre diz, eu estou olhando, eu encontrei terrenos ao oeste de Brisbane, algumas áreas ali que tem os terrenos mais lindos que eu já vi na Austrália toda, verdadeiramente fabulosos, de em torno de um milhão e meio no momento. Esse é o meu alvo que provavelmente vai mudar. Com a sua conta bancária fluindo, sim, com certeza. Ok, então, essa coisa de negócio imobiliário é interessante, pois isso sempre me chamou atenção, desde quando eu não tinha nenhum dinheiro e estava endividada, isso me chamava atenção. O que eu quero dizer para todo mundo ouvindo é, se você está ouvindo isso e algo te chama atenção, se for mercado imobiliário, ou como o Steve mencionou antes, comprar ouro, prata, sabe, comprar um barco, qualquer coisa que você gostaria de investir, não faça sobre o dinheiro que você tem na sua conta bancária ou que você não tem na sua conta bancária, faça sobre a solicitação, o pedido, e se eu olhar para a primeira casa que eu estou morando agora, a casa que eu comprei, eu estava alugando essa casa e eu estava alugando essa casa e tivemos um ótimo preço porque a pessoa morou para a Suíça e queria alguém que sabia que ia cuidar da casa e estávamos aqui e então eles queriam vendê-la. Então a gente estava assim, ah, tal, conversando nos finais de semana e meu contador me disse, por que você não compra? E eu olhei e falei, como é que eu posso pagar por essa casa? E ela disse, eu acho que você poderia. Como ela é minha contadora, eu falei, você sabe os meus números, você conhece as minhas finanças, está dizendo isso, então eu falei, ah, e eu comecei a considerar, investir, me educar e fazer mais perguntas e aqui estamos hoje e temos essa casa e foi o primeiro imóvel que eu comprei. Eu comprei, eu fiz alguns investimentos imobiliários agora, mas o que eu quero dizer é, todos os lugares que você acha que não pode, que pergunta você poderia fazer e que demanda de si mesmo e solicitação do universo, você poderia fazer e permitir que algo diferente apareça, sabe? Comece a se educar. Você é mercado imobiliário, vá se encontrar com corretores, corretores vão fazer o melhor para te arrumar um empréstimo, é o negócio deles. e daí se encontre com outro corretor e com outro corretor. Comece a se educar, a apresentar algo diferente para a sua vida para que você possa investir em você, investir no seu hoje, investir no seu futuro também de uma forma divertida. Eu adoro a forma que o Stephen mencionou, que ele estava olhando pequenos terrenos, daí falou, estou entediado, vamos maior com isso. E isso sempre me empolga, vamos maior, vamos para o maior. Sabe, essa empolgação de estar na vanguarda ou na ponta de um penhasco, será que eu vou voar, eu vou cair, o que vai acontecer? A gente gosta dessa adrenalina e diz assim, uf, sim, isso é possível mesmo. E é possível. E sabe, uma das coisas que eu falo muito, eu fiz uma classe sobre isso, você pode pegar no meu site se você quiser, você é a fonte da criação, o nome da classe. Sabe, eu vejo, tem dois tipos diferentes de pessoa, uma pessoa que sempre deseja ter algo, está sentada em casa reclamando, pode falar, assistindo Netflix, sabe, eu não estou dizendo nada ruim sobre Netflix, eu adoro um bom programa de Netflix, mas eles desejariam ter algo, ao invés de ir se educar e falar o que se requer, que ação eu posso tomar para atualizar algo diferente aqui. E sabe, eu passei amanhã, estou fazendo classe, etc., e eu comecei a assistir vídeos do Warren Buffett, e ele é um homem tão inspiracional, ele é tão legal, a forma que ele olha para tudo, e tem muitas coisas também que ele escolheu que eu não escolheria. E se você começar a olhar para as verdades e mentiras lá fora, e o que é que você gostaria de escolher, que vai criar a sua vida para ser mais grandiosa? Steven fala sobre terrenos, barcos, e talvez sejam suas coisas que você não tem o menor desejo, mas o que é que você tem um desejo que pode contribuir com você de forma muito mais grandiosa? E a chave aqui é você tem que começar a receber. Na verdade, você tem que pedir para receber mais e abrir o seu receber para tudo. E uma boa ferramenta para isso é algo que eu estive falando recentemente também, vá passar 15 minutos com uma planta. Literalmente, senta com a planta, ou a árvore, ou qualquer coisa assim na natureza, por 15 minutos, não diga nada, não pega o telefone, não olha para o relógio, apenas fica realmente presente. E reconheça o que você nota e o que você está consciente, porque se você começar a ficar presente com essas coisas menores, minha planta está falando, gente, não é pequena, e eu estou falando, eu sei que vocês são pequenas. E aí você começa a receber os sussurros da interesa do universo, que desejam tanto falar com você, como esse barco, sabe? Eu adoro quando você conta a história de quando você sentou no barco e falou, ok, estamos nessa juntos? Sim, sim. E o que veio foi esse forte desejo de viver, de ser um barco, um barco grandioso, maravilhoso, sabe? Diz o Stephen. E eu tive uma conscientização ali também que a pergunta é, eu posso entregar isso? sabe, se a gente está nessa parceria de contribuição, eu posso entregar isso? E eu tive um sim também. Então, é meio que chegar na pergunta o tempo todo, eu posso entregar isso? Ou você, só outra pessoa que faz um trabalho de cinco minutos e se afasta? Não, não, não. Eu adoro a profundidade disso, Simone diz. essa demanda, sabe? É realmente uma pergunta vulnerável de se fazer, pois a maioria das pessoas vai fazer fofoca ao invés de falar, é algo que eu vou realmente entregar? Sim, não importa o que se pareça, não importa o que se requeira, eu vou. É, vamos lá, Stephen, sabe? Apenas mencionando um show que você fez, talvez o último, sobre vulnerabilidade, é necessário a vulnerabilidade para pedir por algo, sabe? Você tem que realmente abaixar essas barreiras e não é meio que um pequeno pedido, você tem que expandir além das barreiras da sua vida e o que você criou, a caixa na qual você vive ou talvez o que quer que seja e pedir por mais. Realmente indulgir, mas quando eu falo de indulgir, provavelmente é fácil de ver no senso que você pode olhar para fotos, visitar o terreno, ficar na floresta, o que você precisa fazer, o que quer que seja, mime isso e veja se é o que você gosta ou só uma fantasia ou sonho de outra pessoa, sabe? E você pergunta. Eu acho que essa é uma parte chave também de Simone, se tem algo te chamando, pergunta, isso é seu? Isso te pertence? Sabe? muitas pessoas que tentam pular no bonde das outras pessoas e poderia ser, sabe? O Tim fala de um barco e isso te inspira e você fala, nossa, escolheu, sempre que ser dona de um barco, sempre que trabalhar com um barco, vai fazer, vai escolher, sabe? Mas, e se para você, eu sempre digo, sabe que você dá um tapinha na cabeça, e se você não estivesse esperando isso, se você estivesse disposto a ouvir o toque de pena, ei, ei, eu estou aqui, eu gostaria de contribuir com você, ao invés de dar um tapinha na parte da sua cabeça, comece a explorar isso, a descobrir isso, e realmente, isso começa com você estar com pergunta, fazer escolhas, e permitir que essas possibilidades apareçam, e aí, receber e presentear a contribuição que está verdadeiramente disponível. Sim, e como o Dan here diz, diz o Stephen, nunca aparece como você acha que vai aparecer, essa parte do banheiro foi muito engraçada, né? Ali, no banheiro do meu vizinho há anos, e eu não sabia que estava lá, e quando o momento foi apropriado, quando estava ali, eu estava pronto para receber, ele veio até mim, ei, sabe? O que você está fazendo aí? É, você está separando o banheiro? Eu tenho um. Eu adorei. E Stephen, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui antes de terminarmos esse podcast? Só uma coisa, ele diz que eu vim a saber e eu aprendi com o Gary Douglas, Dan here, e você mesmo, e Brandon, e outros, não é bom ficar sentado e esperar o dinheiro aparecer antes de escolher alguma coisa, ou esperar a pessoa aparecer, ou as circunstâncias aparecerem, você pode escolher primeiro, se você quiser ter um terreno, um barco, escolha primeiro e permita que o universo te ajude com isso, de todas as formas que ele puder. E como o Gary falou, siga a energia, se for essa energia de ter isso e ser isso, siga, escolha primeiro. Muito obrigada por isso, eu vou contar uma história curtinha de Simone, pois anos atrás, eu e Gary, Dan, Dan, todos estávamos nessa casa que tínhamos alugado, pois tínhamos classe na Austrália, foi em Nusa, perto do Rio, e estávamos falando em ter uma casa no Rio em Nusa. E é claro, sabe, não tem uma quantidade imensa de casas ali, e a gente teve essa conversa com uma energia presente, e nós dissemos, uau, já possuímos? Só que ainda não apareceu? E agora nós temos essa casa no Rio, que a gente acabou comprando, sabe? Eu adorei você ter mencionado isso, Steven, realmente reconhecer. Ouça a forma que você pensa, como você diz, e no segundo que você diz, eu não posso pagar isso, eu não posso ter isso, ou eu não tenho. Qualquer uma dessas palavras negativas que saem da sua boca, ou estão na sua cabeça. E se você pudesse destruir, descrear tudo isso, e começasse a pedir pelo que você gostaria que aparecesse, e receber isso. Se você gostaria, sabe, sei lá, um carro novo, peça por isso. Pois se você pedir, pode aparecer, e está aí. Tudo está disponível. A mágica está aí. Você é a mágica. Sim. Legal. Muito obrigada, Steven, por ter vindo. Estou muito grata. Tem alguma forma, você gostaria, se alguém quiser saber mais do que você está fazendo, ou ver fotos do seu barco, onde elas podem ir? Você pode procurar no Facebook, Mystique, M-A-S-T-I-G-U-E. Tem um grupo do Facebook, você pode participar, se você gosta de seguir o remodelamento e a glória de Mystique. e Steven é um opor também, ele escreveu alguns livros, eu tenho certeza de você pesquisar no Google e Steven Alton, os livros que ele escreveu, você pode encontrá-los também, A Riqueza do Conhecimento. E você é um pilar de força para mim ao longo dos anos, você está simplesmente aí, e eu estou muito grata por isso, na verdade. Obrigado. Fantástico. Como eu fui ser tão sortuda? Como nós fomos? Legal, muito obrigado e obrigada por estar aqui, obrigada a todos ouvindo, e por favor, sabe, se inscreva, siga, faz tudo isso, se você estiver ouvindo, você pode participar conosco agora no YouTube e nos ver. Nossos lindos rostos e os convidados maravilhosos que eu tenho, que vêm aqui também, e o que é que você está escolhendo hoje no mundo, se divirta muito. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Se você gostou deste podcast, por favor, se certifique de clicar no botão de seguir ou se inscrever na sua plataforma favorita para ser notificado de novos episódios. Nós lemos todos os comentários. Se você gostaria de saber sobre algum tópico, nos avise. E se você gostaria de saber mais sobre as ferramentas, informações e classes mencionadas no podcast, vá para simonemilassas.com e me siga no Instagram no arroba simonemilassas e para o podcast tem o próprio link no Instagram arroba choicechangeandaction. Não se esqueça, você pode baixar as notas do show e, por último, se divirta muito hoje. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.